Olá, crianças! Sejam bem-vindas ao Hoje Tem História. Eu sou Marcia Areiro e nós vamos contar uma história muito linda para vocês. Estão preparados? Porque hoje, hoje tem história! Nesta areia, tem caracóis? Perguntou o menino. Não, areia de praia não tem caracóis, afirmou sua mãe. E siree com patos gigantes, tem? Sim? Sua mãe sorriu. Vendo que o menino só queria mergulhar em seus próprios medos, falou Está vindo a menina, Ilmar? Sim, estou. Por que não vai até eles? Por que você não vai lá conhecer os dois? Bom, o menino, ele fez que ia e não ia. Mas acabou indo. Pisava esquisito na areia, sabe? Na pontinha do pé. Ele parou na beira da menina e ficou mudo. A menina, então, sentiu a sua presença. Passou a mão na areia, bem devagarzinho, ajeitando um lugar para ele sentar. E ele entendeu que era um convite e se sentou. Achou curioso ela gostar de usar óculos escuros. Você vai mergulhar no mar? Perguntou ela. Eu não. Eu tenho medo do mar. Disse ele baixinho, quase sem querer. E a menina, então, sugeriu. Estique suas pernas assim. O menino obedeceu. Esticou suas perninhas bem para frente. De repente, a onda veio e de levinho. E cobriu os pés dos dois. Viu? Este é o carinho do mar. Disse ela, sorrindo. O menino sorriu de volta. Mas ela não viu. Você tem que escutar o que o mar te diz. Disse ela. O mar não fala. Ele respondeu desconfiado. Então, vamos fazer um pouquinho de silêncio. E de repente, o menino começou a escutar uma melodia diferente. Que ia e vinha de tão mole, parecia fazer cócegas no ouvido. Estou escutando o chiado das ondas, disse ele. Ah, é a gargalhada do ar, disse ela. Agora, levante o seu rosto bem para o alto, ela pediu. Não vejo nada no céu. Ele respondeu. Feche os olhos para ver. Ele levantou os olhos, o rosto. E ficou por um bom tempo. A brisa do mar, então, chegou de fininho. Passeou pelos rostos, balançou os cabelos e foi embora. Sentiu? Ele respondeu. Sim. Isso é o mar te dando beijinhos na bochecha. Que tal a gente mergulhar agora? Ela perguntou. Mas você não tem medo? Ele quis saber. De quê? De criaturas estranhas que moram no fundo do mar. Mas quando entro na água, eu viro sereia, disse ela feliz. Então, eu poderia ser um pirata? O pirata daquele navio lá longe está vendo? Não, ela respondeu. Ali, ó, onde o mar se despede da gente. Ele insistiu. Eu não posso ver. Eu só posso sentir o mar, disse ela. Foi aí que o menino percebeu que a sua amiga sabia ver o mundo de outras maneiras. Você vai nadar comigo, pirata? Perguntou ela. Mas como se você não pode ver? Ah, é de olhos fechados que a gente mais imagina. Vem. Vem. Por gigantes minutos, eles foram sereia e pirata no braço do mar. Sentiram o carinho da espuma das ondas, o queitinho do sol beliscando a ponta do nariz. Ouviram lá longe aquela música feita só de risadas e sinos de picolé. E boiaram no mar como quem deita numa cama e sonha. Quando voltaram para a areia, ainda pararam na sensação das gotinhas que desciam pelo braço, como crianças no tobogã. O menino, então, agachou, pegou uma concha bem grande na areia e entregou a ela. Coloque isto no seu ouvir. Consegue escutar? É o coxicho do mar, falou o menino. O que ele está dizendo? Perguntou ela. Obrigado por me ver assim, disse ele. Gostaram da história, crianças? É uma história emocionante, onde a gente aprende a enxergar com outros olhos, de outra forma, com o coração. O menino e o mar. O menino e o mar. E é o menino. Para receber as notificações. No Instagram e no Facebook, você nos encontra com o arroba Hoje Tem História 1. E eu te espero na próxima história. Tchau! E aí